Olá turma né, hoje é dia do freestyle, hoje é dia do destino escolher nosso destino Exatamente, eu vou entrar na minha for you do Tiki Provers e vamos ver o que a gente acha, tá ligado? Então vamos lá né, sem enrolação meu c*** tua mão, mas assim, sempre com todo aquele respeito que a gente sempre tem né Vamos ver, o que que tem aqui É fato, os homens, não todos, não generalizando, mas a maioria dos homens não escutam, eles não escutam Você pode estar lá falando sobre a cura do câncer e ele não tá discutendo, agora se você falar sexo, ele vai discut... Mano, os caras são uns lixos né Mano, isso aqui é um respondendo o outro, não foi alguém que pegou e fez uma edição não Esse cara que respondeu essa aqui, que esses dois responderam, que esses dois responderam esses aqui Que esse aqui respondeu esses aqui, que esse aqui respondeu esses aqui Ficou uma cadeia e terminou com o que de Ben Weber Ben Weber, eu não sei como é que é né Caralho, que foda irmão Essa é a dancinha de tiki talk que eu gosto É que é o que eu mais gosto, aliás é a única que eu gosto É Mas repara, repara, quem não entende muito de música Olha o groove que se criou com batida Caralho, olha essa porra aqui Essa porra não né, esse rapaz lindo pra caralho Essa porra é essa situação que eu vou dizer Esse Alex Costa, irmão O cara fazia vídeo de COD Quando eu comecei lá atrás, ele já tinha começado que eu fazia Ele chamava Maid Maid, Maid Brasil Maid, acho que era Maid, Maid é uma coisa, esqueci Ele jogava COD profissional, se pá O maluco era brabo Aí o que aconteceu? Ele largou, começou a fazer vídeo em inglês E virou modelo, irmão E olha como o bicho é bonito, velho Eu vejo só porque é ele Olha o filha da p*** bonito, cara Eu fico p***, irmão Sua queimada fica bonito, p*** Fico p*** com isso aqui, olha só Olha só, as duas calças Uma é feia, outra é bonita Fica bonito igual no cara Tudo entra, tudo encaixa Ah, palha Sabendo dessa super novidade Mas homens brancos héteros estão em alta Falei na detalhe sobre o início Porque o que me importa é o final Reis half, velho A gente já fez vídeo só sobre exclusivos Caralho, velho Assim Ah, entendi Sim, eu sigo esse perfil aqui Lights are off Luts estão apagados É um perfil de terror Foi só coisa bizarra, mano Vou fazer o que? Vou deixar de seguir? Não vou Tá querendo uma dica valiosa pra sua vida? Não Ah, você não tá me entendendo? Não, peraí É que eu sou novo aqui nesse lugar Galera, a gente tá, né Em época de Black Friday Ai, amiga Por que que Ai, amiga Olha, é o seguinte Eu sei que eu já falei Sobre a melhor dica do ano Que é o match perfeito do Buscatel Onde ele combina o melhor cashback Com o menor preço É, as vantagens não acabam nunca Então se você quer se dar bem nessa Black Friday Use o Buscapé Faz seu cadastro lá Que você vai encontrar as melhores opções Com o filtro incrível do Buscapé Com o melhor cashback e o menor preço Pior que isso aqui é minha chama É que isso é publicidade, tá ligado? Vou botar no meu vídeo Não tem problema Foi genial, não foi? Não foi engraçado? Porra, isso que é foda O cara faz o bagulho que é engraçado Que ele tá debochando das publicidades Tique toca fora Pelo que eu entendi É o ganhas É o ganhas pra caralho Ah, mano O perfil do rapaz que joga a bola Eu vejo mesmo Vamos ver Eu vi, velho Tuk Tuk Vou lá só Mas o golou ficou parado também, né, mano? Não entendi muito bem Ó, lançamento de bola Saiu na cara do Goku Puta que pariu Cara, não sei porquê, mas Nossa, isso aí foi debatido, hein, mano Acho que ele é chinês, velho Danda Danda Ó, pedalou bonito Ui, caralho Que caneta Ah, perdeu, mano Perdeu Mas aquela caneta foi linda, hein, mano Ele botou só por causa da caneta Botou a caneta, mano Mal que é desgraçado Olha aqui Deixa na cara Recebeu de volta Jogou Ui Ah, não O goleiro O goleiro tá de troll, né, goleiro Não, esse goleiro, cara Esse goleiro também, porra Quero chutou no meio de campo No meio do gol Mas o cara é chinês mesmo Tu vai ver o futebol da China Se os goleiros não são tão bons Vai ver que é isso Eu não sei Irmão, esse cara aqui, velho Eu sigo ele faz um tempo Ele é uma viagem Ele é uma viagem, velho Tá, não vou nem falar nada Tu vê aí Tu vê o que tu acha, irmão Nem sei que vídeo é esse Vamos ver Coeva, tudo bem Vem comer uma fruta aqui do conhecimento Comer por quê? Você vai ser como o diabo, hein Pera, me parece razoável Pô, que história é essa aqui, meu irmão É só comer e você vai saber tudo Não, eu confio em quem Não escuta ele não Não escuta ele não Não, não, eu tô no meu time, meu parceiro Não quero morrer Não, não, não Não, não Não, não E se a gente tocar uma música Você não nos conta? Conta Vai ser uma porparia Vai ser uma porparia Vai ser uma porparia Cara, é só história Tipo, é tudo Tudo tem enredo, velho E ele vai botando a cara dele aqui Tudo no chroma kit, tá ligado? Bem, cara, é bizarro, velho Esse cara é muito Essa aqui é uma referência de GTA San Andreas Em Red Dead Redemption 2 Exatamente aqui nessa mansão Ao entrar nela Você vai poder encontrar Dois caras dormindo lá embaixo Caso você acorde eles Além da confusão que você vai arrumar Você pode escutar um deles falando isso E é lógico que vocês já pegaram A referência do Big Smoke Lógico que existe a diferença Já que no Red Dead o cara fala friend E lá no GTA o Big Smoke fala fool Mas que lembra, lembra Segue nós pra mais Red Dead Lembra, pô Dá uma conselha Não é referência direta Mas é uma fala que, porra Dá pra usar, vamos usar, né? Aí ó, é isso que eu digo É de versão garantida Eu tô falando pra vocês Nossa, olha só Eu tô gravando esse vídeo todo Olha só, analisa Tá, vou apertar um botão aí Opa Eu sou um filha da p***, né? Sou ou não sou? Com a luz desligada, cara Porra, mas tava mais fresquinho, pelo menos Tá, esse vídeo é clássico Eu quero ver o Spider Slack depois Pera, esse é o Spider Slack Eu achei que ele respondeu Que o Mãe Aranha parece que tava diferente, velho Mano, agora eu fui pego de surpresa Admito Polícia, move Por que ele fez isso, velho? Rapaziada toda ajudou ele É algum ódio? Que f*** É a vingança contra o polícia, mano Uma garota chegou em mim Em uma festa de fantasia E perguntou pra mim Do que que eu tô vestido? Do que que... E eu falei Eu tô vestido de Rafael Mas eu tô com uma vasca Do Capitão América Eu sou o Rafael Ela foi direto contar Para as amigas dela Daí depois elas ficaram olhando pra mim E rindo Mulheres, muito fáceis Uma garota... Esses que eram muito bom, velho Franquia Resident Evil Tá aqui, ó Duduzera Duduzera, brabo, bilada, bilada É muito especial O primeiro Resident Evil Colocou o gênero survival horror Em evidência Misturando ação, exploração E resolução de enigmas E tem uma história muito envolvente Resident Evil 2 Evoluiu e expandiu O conceito do primeiro Resident Com gameplay mais dinâmico Resident Evil 3 Inseriu mais ação E desespero na fórmula Do survival horror Resident Evil 4 Revolucionou a franquia Com um novo ângulo de câmera E mais ação e aventura Agora vai melhor Resident Evil 5 Pegou o conceito Introduzido no quarto game E colocou ainda mais ação Resident Evil 6 É definitivamente Um dos jogos já criados na história Resident Evil 7 Voltou às origens de suspense Terror, exploração e enigmas Dessa vez em primeira pessoa Resident Evil 4 e 7 Para uma obra-prima De suspense, terror, exploração e combate Bom, tudo bom Tá ligado? Aí pulo 6 Que nem o Edu fez Vocês entenderam, né? Definitivamente um jogo Já feito na história Um jogo Só Olha o Falcão Olha o Falcão Bate fácil na bola Menino ou não? Olha, olha, olha É o Falcão, né? É o time do Falcão, né? Bicampeão mundial FIFA Seis vezes eleito O melhor jogador do mundo O maior artilheiro De copas do mundo De futsal Com 42 gols Uma lenda viva Mais de 100 Cara, o bicho é desgraçado, né? Eu sigo o Falcão Porque é isso aí Aparece um vídeo brabo De ele fazendo brabice, mano Ele é um absurdo esse cara, velho Caralho, que jogo louco Isso não é futsal não, mané Um futsal com gol alto Estranho, da hora Tá movendo, porra Eu adoro desvendar as ilusões E explicar pra vocês Essa daqui se chama Movimento aparente de 4 etapas Porque usa uma sequência De 4 imagens Vamos levar cada uma Dessas imagens paradas E ver o que está acontecendo Essa é a imagem 1 Vamos marcar a distância da moto Até a faixa na estrada Como referência E vamos passar pra imagem 2 Claramente a moto avançou Um pouco pra frente Agora a parte onde O nosso cérebro é enganado Vamos ver a imagem 3 A moto voltou pra posição Da imagem 1 Mas a mudança pro negativo Não deixa a gente perceber Que a moto andou pra trás A imagem 4 Segue em negativo E a moto anda de novo pra frente Pra mesma posição da imagem 2 Da imagem 4 A gente volta pra imagem 1 E a moto anda pra trás Sem a gente perceber E o ciclo se reinicia Como é bom ser nerd Eu não sou nerd Mas é bom ouvir um nerd falar Isso é verdade E eu falo que não sou nerd Com tristeza Eu queria ser Queria ter esse conhecimento Mas graças a Deus Esse cara existe pra mim Passar esse conhecimento Que viagem né Olha o bagulho Tá parado Mas tá andando Caralho cara É olha só Agora se tu olhar aqui Viaja o cérebro humano É doidão né O cérebro humano É uma brisa Caralho Mas é isso Rapaziada Espero que tenham curtido Esse vídeo Eu vou tirar o fone Tá ligado Daqui a pouco Eu vou tirar a toca Que dá muito galore E aí Eu acho que isso Tá virando uma série Definitiva aqui no canal Freestyle Meu Tiki Proverse Meu Tiki Proverse Freestyle né As paradas que eu curto Vai aparecendo A gente vai vendo Que surge aí Tá ligado Eu vou mostrando pra vocês Vocês estão curtindo Eu tô gostando Tá ligado Então vou ficando por aqui Muito obrigado Olha galera Falou